Você aí, tem um negócio físico e quer atrair mais clientes com o Instagram? Então esse vídeo é pra você! Hoje eu vou te mostrar estratégias práticas que vão fazer a sua rede social alavancar e o seu negócio bombar. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. O Instagram é uma das melhores ferramentas para negócios físicos. Com mais de 2 bilhões de usuários, ela é ótima para alavancar o seu negócio. Então se liga nas estratégias para te ajudar nisso. Otimize seu perfil Ele é a vitrine do seu negócio. Então capriche! Pense numa foto que represente a sua marca, numa bio curta e criativa. E num link que leve direto para lugares importantes do seu negócio. Como um botão flutuante do WhatsApp direto para os seus vendedores. Uma dica que eu te dou é dar uma olhada no perfil do linklist. De lá você pode tirar vários insights para colocar em prática no seu perfil. Invista em conteúdo visual de qualidade Conteúdo audiovisual vale muito a pena no Instagram. Investir nos Stories e no Reels é importante. Então uma dica que eu dou é Conteúdos dinâmicos e curtos dão muito engajamento. Use geolocalização No Instagram, a geolocalização é a sua aliada. Se você for fazer um post de comida, por exemplo, você pode colocar a localização e também hashtags, porque elas vão te ajudar a encontrar mais pessoas naquela região. Interaja com o público Não podemos esquecer que o Instagram é uma rede social. Então precisamos interagir com os nossos seguidores. Responder comentários, Stories, caixinhas de perguntas. Isso faz toda a diferença. Um exemplo de funcionalidade do Instagram que você pode usar é a caixinha de pergunta, que pode virar um Reels. Além de você interagir com seus seguidores, ainda vira um conteúdo. Promoções e exclusividades Ofereça descontos e lance produtos primeiro no Instagram para os seus seguidores. Isso traz um senso de urgência e atrai ainda mais compradores. Anúncios segmentados Se você quer acelerar os resultados, você pode usar os anúncios no Instagram. Assim, você pode segmentar por localização, interesses e muito mais. Monitore e ajuste os resultados Por último, mas não menos importante, observe os insights do Instagram. Veja como estão indo os seus resultados e, se necessário, faça ajustes. E aí, gostou do vídeo? Me conta aqui nos comentários. E aproveita para compartilhar esse vídeo com um amigo que precisa dessas dicas. Até o próximo vídeo!